Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? O William é artista plástico e apesar dele não ter tido uma EQM, ele teve uma experiência fora do corpo, muito diferente das outras que ele tinha tido até então. Essa foi muito além. Ao conhecermos a história do William, a gente entendeu que ela era mais uma peça desse imenso quebra-cabeça que é compreender o que é a consciência. Por isso, a gente decidiu compartilhá-la com vocês, o que fazemos em duas partes. Vamos conhecer a primeira? William, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós? A sua história, que não é exatamente uma EQM, foi uma saída do corpo diferente. Diferente, você vai explicar, você vai nos contar como é que foi isso, porque eu já conheço a sua história, já conversamos outras vezes antes, e me chamou a atenção a profundidade de conhecimento que você trouxe depois dessa experiência. Então, eu achei que era dever nosso compartilhar com o planeta essa sua história que eu considero tão especial. Agradeço desde já, passo a palavra para você, você conte tão profundamente quanto você achar que deve, tudo o que aconteceu. Vamos lá então, muito obrigado. Eu me chamo William Moraes, a minha formação, ela é de contabilidade, eu cheguei a trabalhar com isso por três anos, mas eu abandonei esse trabalho pelas experiências que eu já tive antes, inclusive, que influenciaram diretamente na minha vida, impactaram como um todo desde antes, né, do trabalho que eu tive que assumir, a profissão que eu tive que assumir, e depois, antes de começar de verdade, até gostaria de dizer que, assim, eu aprendi muito cedo a não acreditar em nada, mas considerar tudo. Então, dito isso, eu acho que tudo que eu colocar aqui, acho que as pessoas podem considerar como um quebra-cabeça, né, desse mistério que a gente está desvendando, e isso veio para mim muito cedo, porque eu tive experiências antes, na adolescência, de experiências fora do corpo, né, e aconteceu de eu conseguir considerar como real, validar essas experiências por constatações. costumo dizer que o meu senso crítico está sempre envolvido, eu mesmo me questiono, sempre, todas as experiências, mas, pelo conjunto de fatores, há alguma coisa a ser considerada ali. Com 14 anos, mais ou menos, eu já tinha tido muitas experiências, por exemplo, um dia antes da minha avó falecer, eu vi a cena acontecendo fora do meu corpo, de forma um pouco alegórica, não vou dizer que exatamente porque a informação veio por um tio que informou para o meu pai e, alegoricamente, ele pulou na caçamba de um carro que meu tio veio, que ele não tem esse carro, né, mas, e foi com ele. Na vida real, do dia seguinte, eu contei para minha mãe antes do acontecido, eu era um menino ainda, né, 13, 14 anos, e, quando meu tio veio trazer a informação para o meu pai, foi a mesma coisa, ele entrou no carro correndo, mas era outro carro, tirando esses detalhes, as cenas eram muito parecidas. O acontecimento seguinte foi o falecimento do pai de uma amiga, uma semana depois de eu ter visto um velório dele, e eu achei isso tudo muito intrigante. Foram casos que eu conseguia ver, aqui, nessa realidade nossa, um correspondente do que eu estava vendo lá, então não eram apenas sonhos, porém, a projeção astral, o termo, né, a experiência extracorpórea, só veio para mim com 19 anos, quando eu recebi um panfleto de um curso e fui procurar saber um pouco mais. Eu estudei e poderia até, aqui em poucas palavras, ou na verdade, acho que vale a pena dizer que esse curso, ele me abriu muitas portas para essas experiências, tive experiências muito, muito importantes, esclarecedoras sobre o meu passado, sobre o porquê de muita coisa nessa minha vida, coisas que eu vou pular, mas acho importante dizer que influenciaram muito, porque a minha vida foi sempre muito complicada até os 19 anos, e muito tinha a ver com pessoas que, de outras vidas, me perseguiam, a palavra é exatamente essa, por os desentendimentos que a gente teve em vidas passadas, aparentemente, então houve intermediários, conversas, longas conversas, desabafos, isso foi muito importante, porque depois disso muita coisa ficou clara, e eu passei a ter muitas experiências maravilhosas, por exemplo, eu consegui sair do meu corpo, e como a gente mora na mesma casa, a minha irmã, eu consegui tirar minha irmã do corpo, chamá-la para levá-la para uma experiência fora do corpo, longe daqui, e depois conseguir que ela me contasse, eu a levei para vários lugares, mostrei a ela várias coisas, apresentei para várias pessoas que eu conhecia do lado de lá, pessoas com as quais eu andava, por assim dizer, e no dia seguinte, e até para ela acordar, e como eu sabia o tempo todo que eu estava fora do corpo, eu disse para ela acordar naquele momento, ela até me falou como eu vou acordar, e eu falei, olha, acorda e lembre, reforce isso em você, você vai lembrar dessa experiência, para a gente poder realmente verificar se isso aconteceu, ela tinha 14 anos, nessa época, eu já tinha 19, quase 20, e ela lembrou, e ela lembrou, e isso para mim foi uma constatação de alguma coisa, até então, eu ainda estava explorando a saída do corpo como uma possibilidade, o que eu via lá parecia muito real, e até então, eu considerava tão real quanto aqui, em muitos aspectos, porém, isso me fez pensar que, no mínimo, a minha mente estava interagindo com a dela, o que já não é muito normal, ela lembrou de detalhes, para você ter ideia, animais que a gente viu, com quem a gente conversou, e teve um momento que a gente se separou, que eu fiquei conversando com os amigos e ela, com outras pessoas que eu conhecia lá, e a gente voltou, foi uma longa aventura, e ela achou isso tudo também muito interessante, na época ela sabia que eu já estava estudando isso, e foi algo que, para mim, foi um divisor de águas, estudar a projeção astral. Eu me envolvi tanto com esse estudo, prático, porque eu queria o conhecimento empírico, eu queria constatar que eu fiquei fascinado com o mundo extrafísico, no sentido de achar lá mais interessante do que aqui. Isso é muito importante, porque, em determinado momento, eu fui informado por eles, do lado de lá, pessoas com quem eu andava, e digo andava pelo seguinte, eu queria explorar o mundo de lá, parece que a gente tem pessoas que a gente conhece, de outras vidas, ou o que quer que seja, ou até mesmo dessa vida de lá, porque acho que existe uma vida lá, e me alertaram que eu estava negligenciando a minha vida aqui. Eu era muito jovem, tinha muito o que fazer aqui, e que eles iam dar uma freada nisso também. Eu estava tão envolvido nisso, que durante o dia, nos afazeres cotidianos, andando com os amigos na rua, eu senti o chão sumir, eu tinha uma sensação de descoincidência, isso acontecia, estava acontecendo muito frequentemente, eu realmente estava com pouco interesse na vida aqui. Então, eu tive uma redução bem drástica de experiências, principalmente porque nessa época a vida me cobrou trabalhar para sustentar a casa toda. Foi um momento em que ninguém estava trabalhando, meu pai tinha saído de casa, umas coisas assim da vida, desafios da vida. E eu foquei na contabilidade como um processo necessário, o trabalho, era um trabalho que eu precisava imensamente, e por três anos eu foquei só nisso. 2000 até 2003, eu fiquei só trabalhando, praticamente, e era uma coisa que me cansava muito, exauria, eram muitas horas durante o dia, então o estudo da projeção ficou um pouco para trás, com saídas ocasionais, mesmo assim, focando naquela existência aqui, que eles diziam que era importante e eu não via sentido, principalmente porque eu estava em um emprego muito infeliz. Até o ponto em que eu trabalhei tanto, e era um trabalho que realmente era muito rentável, um trabalho que me deixou com uma segurança financeira interessante, até para que, se eu parasse de trabalhar, eu poderia ficar mais uns seis anos sem trabalhar, com o que fosse, e foi aí que eu tomei a decisão de trabalhar com artes. Eu larguei a contabilidade para criar um grupo de teatro, porque era uma vocação que eu tinha, artes em geral, eu sou artista plástico, eu já desenhava, e a arte plástica é desenhar em 3D, modelando. Então, eu larguei a contabilidade para criar um grupo de teatro, sem preocupar com retorno financeiro, e fiz essa decisão, tomei a decisão, porque avaliei muito o que o meu trabalho me oferecia, e não tinha nada além da vivência aqui. Eu poderia conseguir muito dinheiro, casa, carro, o que quer que seja, mas isso para mim nunca teve tanto valor quanto as vivências, quanto as experiências que eu sentia que eu precisava. Era uma questão muito de intuição. E aí, quando foi oportuno, eu larguei e voltei a trabalhar, comecei a trabalhar com teatro, fazendo trabalhos sociais, inclusive, e em 2006, eu fazendo um trabalho numa praça, eu encontrei aquela que se tornaria o amor da minha vida, e era um trabalho com jovens, adolescentes, e em 2006, eu digo que a gente se reencontrou, porque foi imediato, foi mágico, e a gente embarcou nessa juntos. Ela estudava psicologia na época, estava no começo do curso dela, curso que ela formou, e ela trouxe muito da psicologia para o nosso trabalho, porque depois disso ela entrou, a gente criou um grupo que seria um grupo de, é um teatro de aventuras improvisadas, ou seja, elas, elas, acabam sendo uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, todas as aventuras, elas, respondem ao que os participantes estão fazendo, e a gente também responde a eles. Então o que acontece é, não tem nada determinado além das situações que a gente cria, mas a forma como eles reagem vai afetar a nossa história, e isso a gente trabalhava as pessoas, e a gente fez isso por muitos anos. Foram 11 anos que a gente passou juntos desenvolvendo vários trabalhos para sobreviver com arte, não basta fazer uma coisa só, então, além do teatro, eu fazia as artes plásticas, eu escrevo, eu sou escritor, dou aula de artes marciais, enfim, ela era psicóloga, era dona de uma grife de moda também, alternativa, histórica, medievais, a gente sempre, sempre pautamos as nossas vivências em algo lúdico, algo que fosse uma roupagem que pudesse trabalhar as pessoas de forma indireta, puxando muito do psicodrama até, da esquizoanálise, da psiquiatria e tal, usando o teatro para ajudar as pessoas, e foi assim que eu vi que tinha sentido mesmo eu focar a minha vida aqui, a minha existência nesse plano. Tudo fez sentido, foi maravilhoso, agradeci aos meus amigos espirituais, o que quer que seja, do outro plano, porque realmente tinha uma missão aqui, a gente se encontrou e trazia muito, agregava muito para esse mundo, até que em 2011, dia 4 de janeiro de... em 2018, perdão, em 2018, no dia 4 de janeiro, ela fez uma viagem com a família, uma das poucas nas quais eu não fui, e houve um acidente e ela e o pai se foram deste mundo. Foi um acidente praticamente impossível, improvável, que realmente tirou a minha vontade de estar aqui, não preciso esconder isso de ninguém, eles estavam indo para o Espírito Santo, visitar a irmã dela, e na estrada uma árvore caiu bem em cima do carro em movimento, bem em cima dela e do pai, que estavam nos brancos dianteiros do carro. Então, foi de uma vez, foi imediato, a mãe que estava atrás, ela apagou na hora, por causa do impacto, o carro parou e tudo, e ela só lembra de ter acordado no hospital, e foi muito de repente. Era uma viagem que era para eu ter ido, era uma viagem que era para ela não ter ido, era uma viagem na qual ela estava sentada atrás o tempo inteiro, a mãe dela pediu para trocar poucos minutos antes, elas estavam na estrada há muito tempo, então muita gente dizia que era uma coisa que tinha que acontecer, e eu não tinha que estar lá, e não estava. A primeira decisão que eu tomei, e essa era uma preocupação dos amigos, porque todo mundo que conhecia a gente sabia que era uma relação muito especial, ninguém nunca tinha visto nada igual, todo mundo falava, e para ser bem honesto, ninguém fazia nem ideia do quão magnífico era de verdade, porque só a gente sabia. e isso é bem importante dizer porque conscientemente eu decidi que eu não ia fazer isso, eu não ia terminar com essa minha vida, mas, inconscientemente, eu tenho que dizer que eu não queria mais estar aqui, estar neste mundo, e isso é muito relevante para o que eu vou contar da experiência que eu tive fora do corpo. antes de contar a experiência principal, porém, eu vou relatar algumas poucas, pontuais, porque assim que aconteceu o acidente, no dia seguinte, eu voltei a estudar as saídas do corpo físico, consciente com lucidez, porque era uma forma de ter notícias dela, era uma forma de ajudá-la, porque eu sabia por experiência própria de quantas e quantas vezes eu ajudei pessoas antes, eu sabia que era um momento meio conturbado, então, no dia seguinte eu já estava tentando, eu consegui sair do meu corpo de forma lúcida, deitar na cama, me ver saindo, mas eu estava tão abalado emocionalmente, que eu não consegui sair do meu quarto, foi muito pesado, e emocionalmente eu estava totalmente desestruturado. No dia 31 de janeiro, eu consegui sair com mais facilidade, ainda assim com muito esforço, mas eu consegui ir para mais longe, porém, eu encontrei um mundo vazio, e o meu senso crítico sempre foi muito alto, quando eu estava fora do corpo, porque eu sempre estou avaliando o que está acontecendo para tentar limpar o ambiente, por quê? O nosso inconsciente, ele acaba trazendo uma roupagem que às vezes a gente está colocando, isso eu aprendi muito, bem muito cedo, que muita coisa que a gente vê fora do corpo é uma, acaba sendo uma plasmagem, uma roupa que a gente coloca por cima, uma camada que a gente coloca, e eu sempre aprendi a limpar, eu quero enxergar realmente o que todo mundo está enxergando, é como se fosse uma realidade exatamente por isso, porque mais pessoas ou mais espíritos estão partilhando dela, e o mundo que eu encontrei vazio não tinha ninguém realmente, ninguém, ninguém, eu fui, atravessei o quintal, fui para a rua e não via ninguém, isso é muito raro, porque sempre tem muita movimentação, e eu parei e falei para mim mesmo, eu analisei e falei, é, isso é como eu estou me sentindo, eu estou me sentindo tão sozinho que eu não estou enxergando mais ninguém, essa é a minha condição, essa é a minha realidade dentro da realidade maior, eu tenho que entender que eu estou assim, que eu estou desse jeito, e que vai ser difícil. Então, depois disso, eu acalmei, eu sabia que eu não ia conseguir de imediato, e foi em abril, foi em abril que eu consegui o primeiro contato, foi mais ou menos no fim de abril de 2018, eu consegui sair do meu corpo com lucidez, eu vou dizer, eu vou falar lucidez muitas vezes, então eu vou interpretar para vocês assim, eu vou traduzir, a lucidez para mim é uma constatação de presença, de eu estou aqui, porque quando todo mundo faz projeção astral, todo mundo sai do corpo, mas inconsciente, geralmente a lucidez ela cai, é como se estivesse bêbado, né, sonâmbulo, é muito levado pelas coisas, e não lembra, e não traz para cá. A lucidez que eu vou citar aqui, é essa percepção de estar presente, no mínimo, para ser uma saída do corpo lúcida, tem que estar no mínimo, como a nossa lucidez aqui, no estado de vigília, que ele chama, e que se eu fosse pontuar para vocês, seria cerca de 20% de lucidez normal. Às vezes esse alerta vai para cima, quando acontece um acidente, que fica aquela sensação de choque, você contesta a realidade de uma forma tão grande, que a sua lucidez aumenta, que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu recebi a notícia do acidente, você fala, isso não está acontecendo, não é possível, aquela sensação de alerta, né, mas aqui a gente não sustenta uma lucidez tão alta também não, fica nesse 20%, quando a gente está fora do corpo, no mínimo 20%, para mais, porque é possível, você consegue perceber tudo, é uma conexão, aquilo ali, aí há variações. Então, considerando que a lucidez, essa percepção de presença, de estar ali, saber que eu tenho um corpo ali, um corpo lá no meu quarto, na minha casa, a primeira vez que eu consegui contato com ela, foi em abril, foi mais ou menos no meio de abril, mais para o fim, acho que por volta do dia 20, eu tenho tudo isso anotado, mas foi em abril, eu fui levado até ela, porém, eu não fui avisado que ela não sabia o que tinha acontecido, o que é até muito comum de acontecer, mas eu até esperava que com ela fosse um pouco diferente, porque ela sempre teve muito conhecimento sobre isso também, sobre existência, além de uma vida física e tudo mais, mas a forma como ela saiu daqui também tão abrupta, é uma coisa que precisa de um certo tempo de adaptação, e a verdade é que quando eu a encontrei, eu a abracei e perguntei como ela estava, ela falou que estava bem, e falei como tinham sido as manifestações de carinho, como todas as pessoas tinham me mandado tantos e tantos relatos de como ela fez diferença na vida das pessoas, e ela ficou me perguntando, mas por que isso? por que as pessoas estariam fazendo isso? E eu falei, bom, meu amor, elas fizeram e falei um pouco de como foi a despedida que a gente fez para ela no velório, e que a gente acabou fazendo um enterro no alto de uma colina, a gente montou um cenário, a gente colocou músicos daqui da cidade, que tocam músicas medievais que ela gostava, tocando ao vivo, nós usamos as nossas roupas indumentárias do teatro que ela mesma fez, então foi uma despedida muito maravilhosa, que a gente tentou fazer ser bonita também, e aí ela assustou com aquilo e falou que não estava entendendo, e aí eu percebi que ela estava ficando muito nervosa, e eu falei, como assim você não está entendendo? e ela falou, eu não estou te escutando, e aí eu percebi que a audição dela estava bloqueada, ou ela estava recusando a aceitar aquela verdade, não estava pronta, ou alguém tinha interrompido a audição dela para que ela não escutasse, não era o momento, o momento era só de eu estar com ela um pouco, para trazer alguma certa naturalidade, por ser familiar para ela, e aí, como ela ficou nervosa, eu acordei como se eu tivesse sido jogado no corpo de volta, e veio aquela sensação de, ela não sabe, isso é importante porque muita coisa, muita informação vem de forma, é como se fosse percebida, alguém me disse, mas eu não escutei voz, eu soube, ela não sabe, eu me censurei, porque foi falta de delicadeza minha, cuidado, né, eu fiquei muito nervoso, comigo mesmo, mas tentei me acalmar, sabendo que emocionalmente era muito difícil para mim, e nessa mesma noite, algumas horas depois, porque já estava perto de amanhecer, eu consegui sair do meu corpo, e ser levado até ela de novo, essa segunda experiência com ela, no mesmo dia, em abril, eu voltei, aí ela já estava num outro lugar, que não era o mesmo quarto que eu tinha sido levado para vê-la, não, tinha sido, é como se fosse um hospital, porém, ele era uma sala escura, escura assim, ela estava apagada, a luz ali estava apagada, tinha duas entradas como se fosse um cinema, mas era uma sala de hospital, tinha assim uma arquibancada, mas era pequena, tinha poucos lugares, devia ter uns seis ou sete acentos, assim, uma fila de acento, estava passando um filme projetado numa tela, já vi isso acontecer várias vezes, assim, de equipamentos, isso é meio complexo de saber como é, mas existe, é usado como recurso. Havia essas duas entradas, havia muitas pessoas ali, muitas assim, mais de dez pessoas, cheguei a olhar para essas pessoas, eu sempre avalio um pouco o cenário para, nessa busca de detalhes, né, tinha um homem com boné sentado perto dela, e quando eu a vi, eu fui para ela, fui para perto dela, dessa vez, me cobrando mais cautela, mais cuidado, então eu conversei com ela, ela não sabia que tinha acontecido, para ela é como se fosse um sonho, uma coisa normal, ela não estava lúcida, é aquilo que eu estava falando da lucidez, ela não estava lúcida de estar presente acontecendo ali, e com rememoração do que tinha antes, e eu sim. O pai dela também estava, algumas fileiras na frente, eu o vi de relance, conversando com a mulher dele, né, a esposa dele, e a filha dele, até peguei um pedaço da conversa, em algum momento, no qual ele também parecia não saber, falou que deixava a filha dele dirigir, falou assim, ah, não, na volta você dirige o carro, alguma coisa assim, chegou a dizer isso, mas o meu foco foi no meu amor, eu conversei com ela, ela ficou, eu disse que a amava até então, isso era normal, porque a gente não tinha um dia que eu não falasse pelo menos uma vez, ou dezenas de vezes isso para ela nesses 11 anos, então nada disso era diferente, mas a forma como eu olhava para ela era diferente, e ela percebeu, e ela sorriu perguntando, por que você está me olhando assim? e eu só abracei ela, tentando passar o máximo de afeto, e ela correspondeu e tudo, e eu senti que eu ia acordar, mas eu tentei controlar a minha emoção, porque essa alteração emocional, ela acaba afetando, é muito forte, e por sorte eu consegui permanecer ali, e quando eu permaneci, eu afastei um pouco dela, olhei para ela, a gente conversou um pouco, eu tentando ser natural com ela, segurando a mão dela, e ela chegou a dizer, ah, quando a gente sair daqui, porque eu perguntei, você está bem mesmo? e ela falou, eu estou, quando a gente sair daqui, a gente podia, e foi falando coisas que a gente podia fazer depois dali, como se fosse corriqueiro mesmo, sabe? e nessa hora eu comecei a chorar, porque eu sabia que ela não ia sair dali comigo, e isso é importante dizer também, que esses casos que eu estou contando aqui, foram das vezes que eu tive bastante certeza de ser ela mesma, porque em alguns casos aconteceu, de eu sair e perceber que outras pessoas tomavam forma dela para drenar a energia emotiva de mim, essas coisas assim, que são energias que acabam mantendo algumas pessoas mais próximas desse plano, pessoas que não querem seguir adiante, mas eu aprendi a avaliar isso, até o meu senso crítico me perguntando sempre se é a pessoa, aquela coisa assim, me faz não cair nessas armadilhas, porque eu não quero, eu sou alguém que busca a verdade mesmo, seja ela qual for, mesmo que seja dolorida, e eu olhava para ela, a forma dela, a energia dela, sabe? Era bem ela, ela conseguia deixar isso bem claro, e eu acordei por causa da emoção muito forte, de chorar, né? E aí eu falei, não, não, eu preciso ficar mais tempo com ela, aí eu tentei não mexer muito na cama, porque para manter essa quietude do corpo, a inércia, até mesmo a frequência cerebral, manter a mesma, não alarmar demais, e conseguir sair de novo e voltar para o mesmo lugar, porém, quando eu voltei, eu estava na sala anterior, então eu via as duas saídas, as duas entradas e saídas, né? Da outra perspectiva, do lado de fora, aí eu entrei pela da esquerda, e aí a mesma sala, só que tinha menos gente, o homem de boné ainda estava lá, eu fui até ele, e perguntei, aquela moça com quem eu estava conversando aqui, você viu para onde ela foi? Porque até então eu tinha esperança de que ela, que eles tivessem conduzido ela para algum lugar, eu podia achá-la de novo, e aí ele disse, eles levaram ela assim que você desapareceu, ele até usou essa palavra desaparecer, que eu acho que é o que acontece, porque se eu estou lá e acordo aqui, eu só volto de uma vez e eu desapareço, e para ele foi natural dizer isso, era alguém que talvez tivesse mais consciência, ele era como se fosse um paciente, ele estava nessa ala, mas ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele, ele estava vendo o filme que estava passando, no qual eu não prestei atenção, então essa foi uma experiência na qual eu não sabia o que tinha acontecido. Dez dias depois eu tive outra experiência, eu estava num lugar familiar, que era como se fosse uma fazenda, uma casa de uma fazenda, eu conhecia todo mundo que estava lá, eu tinha essa sensação de conhecer todo mundo, eles eram bem conhecidos, familiares, mas eu não sei quem são, mas existe muito essa percepção, isso eu verifiquei em centenas de experiências que eu tive fora do corpo, a memória que a gente tem lá, ela é um pouco maior, é como se a gente acessasse um banco de memórias maior, então, ah, tá, eu reconheço esse lugar, ah, sim, eu reconheço essa pessoa, mas quando a gente volta para cá, cabe menos coisa, então a gente não tem essa informação. E quando eu estava sentado na varanda, com a minha lucidez, praticamente, oscilando ali, como se eu tivesse acordado, assim, era um cotidiano normal, eu estava fora do corpo, mas não estava tão alerta nesse sentido, o pai dela parou na minha frente, e nessa hora a minha lucidez aumentou muito, porque eu contestei, ele não pode estar aqui, eu já estava flertando com essa lucidez alta, de saber que eu estava fora do corpo, e aí quando ele percebeu que eu estava plenamente presente, ele falou, vamos conversar, e saiu andando, eu fui atrás dele, ele seguiu por uma trilha, e tinha uma construção à nossa direita, era uma construção que estava só no, sem acabamento, era uma casa só de cimento, e isso também é, eu vou só falar o que foi, sem tentar ficar explicando muita coisa, era uma casa que não tinha nada, nada, a gente entrou, tinha um cômodo vazio, a gente virou, ele entrou numa porta, outro cômodo vazio, tinha uma escada, aí eu comecei a segui-lo pela escada, sem falar nada, e aí a gente subiu um vão, dois, três, as escadas, como se fosse ir para um andar superior, e de repente não tinha saída, a gente estava na escada e não tinha saída, cimento para todos os lados, e ele começou a me perguntar, aí ele parou, me olhou, ele viu que eu estava olhando para ele, porque ele estava ainda, ele estava com umas manchas acinzentadas, pescoço, rosto, assim, estava bem, mas ele estava com essas manchas, e ele falou, isso é um reflexo, basicamente foi o que ele falou, assim, do acidente, sabe, como se, isso eu já vi acontecer muito, há um certo reflexo da pessoa sentir que está machucada, se o corpo foi machucado, ela sentir por um tempo que o corpo está machucado, e precisar de um certo tratamento nesse aspecto, como se fosse uma cicatrização desse lado de lá, mas ele estava bem, falando e tudo, ele falou, é, não, tem isso assim, mas ele me perguntou como estavam sendo aqui as coisas técnicas de preocupação, sobre tudo que ele deixou em aberto, e eu expliquei, falei que eu estava ajudando a filha dele, que era a minha cunhada, a gente estava resolvendo tudo, ele, a esposa dele, a ela, a esposa dele, a filha e a esposa, estavam fazendo tudo, que estava tudo ficando organizado, tudo, mas a minha preocupação era encontrar o meu amor, a filha dele, então, eu tentava meio que desvencilhar dele, eu queria dar atenção para ele, conversá-lo, a gente tinha uma boa relação, ele também era artista, vivia de música, ele era músico, muito amado aqui em Belo Horizonte, e eu queria saber do meu amor, e ele não falava, ele não me dava informação sobre ela, ele queria saber mais de umas coisas técnicas, ele sabia que o tempo também era curto, eu percebia isso nele, essa questão de saber o que a pessoa está pensando, sabe, ele tinha a consciência que, primeiro, ele tinha pouco tempo comigo, fosse como fosse, por eu poder acordar, segundo, por eu estar lúcido, isso era importante para ele, deu para perceber que ele estava preocupado com essa minha lucidez, porque ele poderia me perguntar coisas, se eu estivesse com a lucidez muito baixa, eu poderia nem entender as perguntas dele, e isso acontece muito, de a pessoa estar inconsciente, tão tomando conta, que é como se estivesse bêbada mesmo, não ia nem saber que ele tinha morrido, talvez, é bem provável, e aí eu consegui me desvencilhar dele falando que ia falar para as pessoas que era assim para mandar boas energias para ele, e ele falou assim, tá, sim, ajuda. Tem uma coisa que acaba sendo um pouco mais pessoal, mas ele não estava tão feliz, ele disse que, ele disse com essas palavras, aqui é muito tédio, ele falou, já estou cansado disso aqui, eu estou me sentindo entediado aqui, não pode fazer muita coisa, não pode fazer nada, eu sei que ele estava nervoso, mas tinha três meses do acontecido, quatro, e eu tentava acalmá-lo nesse sentido, ele não estava desesperado, mas ele estava um pouco aflito, e eu falei com ele que isso era temporário, por tudo que eu já tinha visto de experiências anteriores, de conversa que eu tinha tido com pessoas que passavam para o lado de lá, que era temporário e que eu ia falar sim para as pessoas ajudarem ele, mandando boas vibrações, até orações, que era uma forma de mandar vibrações, e ele falou, não, tá bom, ajuda, ajuda, ele falou ainda desse jeito assim, e aí eu me desvencilei dele, quando eu saí dessa casa, voltando pelo mesmo caminho, quando eu cheguei no jardim, eu senti totalmente mudar de, eu acho que é frequência mesmo, a melhor palavra, poderia dizer dimensão, mas acho que frequência cabe melhor, e aí ficou tudo mais leve até, e era um jardim florido, na qual apareceu uma luz, e dessa luz, como se tivesse um pequeno sol mesmo, uma porta de sol, dessa luz eu vi a silhueta do meu amor, e depois a luz diminuiu, eu pude vê-la perfeitamente, perfeitamente em detalhes, a roupa que ela estava usando, detalhes, inclusive milimétricos, ela estava com uma bolsa, uma bolsa que tinha cordinhas, que ela não tinha na vida aqui, nas costas, estava com o cabelo preso, esses detalhes todos, eu olho bem intensamente essas coisas, principalmente para o rosto, que é uma forma de certificar que é a pessoa, porque outros espíritos, ou pessoas, que tentam tomar essa forma, não conseguem sustentar a forma da pessoa, se você faz essa averiguação, se você olha com essa intenção de ver a verdade, e aí eu senti que era ela, ela me abraçou, e aí ela já sabia o que tinha acontecido, e aí ela também não estava feliz, ela desabafou comigo, dizendo que a primeira coisa que ela me disse foi o meu mundo está tão vazio, e veio o complemento de que eu percebi, né, o que ela quis dizer com aquilo, não é que não tinha nada lá, e não tinha pessoas, mas todo mundo que ela conhecia estava aqui, a gente perdeu eles, eles perderam todos nós, para ela estava sendo difícil nesse aspecto de separação, de ter deixado tudo para trás, ela não tinha 30 anos ainda, e sonhos, né, a gente estava falando no ano seguinte de ter filhos, e alguns sonhos não foram realizados por ela, assim, aliás, para mim, o meu sonho realizado era ela, eu honestamente só queria estar com ela onde ela fosse, e eu não pude acompanhá-la nessa jornada, mas, continuando o relato, ela falou disso, eu perguntei coisas sobre você consegue me ver, de onde você está, e ela disse que no momento conseguia sim, não o tempo todo, mas ela conseguia, mas ela disse que ela seria vendada em breve, e eu perguntei o que era isso, meio que sem falar, em mente, porque eu achei intrigante ela falar isso, e a resposta que veio, sem que ela dissesse desse complemento também, muita coisa é complementada, percebida, ela veio a sensação de que seria um esquecimento, ela não veria, ela não teria tanto acesso a esse mundo aqui por um tempinho, acho até para evitar a carga emocional, já que ela estava passando por essa adaptação, agora que ela sabia que tinha acontecido, perdido o corpo físico, e um esquecimento também, um pouco de esquecimento da vida que ela tinha aqui, meio que umas férias, por assim dizer, e conversei um pouco com ela sobre ela seguir em frente, uma coisa que eu sempre dizia, desde que aconteceu o acidente, que era ela seguir em frente, não ficar presa a mim, não ficar presa nessa frequência muito próxima desse mundo, porque é muito pesado, ela perderia a lucidez, eu sei por experiências que eu já tive, de ajudar espíritos a irem um pouquinho para além daqui, porque aqui, essa questão de dificuldade de lucidez, é para eles também, muitos ficam aqui, em ciclos, sem perceber que aconteceu realmente, então eu falava para ela, para ficar o mais longe possível, que eu ia encontrá-la, que a gente não, não foi a primeira vez que a gente se encontrou em vida, não seria a última, essas coisas assim, e acordei. Eu até tenho mais experiência com ela, mas acho que não preciso, acho que já ilustrou, mas teve uma que eu acho válida, que foi um pouco depois, coisa de virar o mês, assim, eu a encontrei com o pai de novo, e a gente foi, eu os encontrei, e fiquei feliz, imensamente feliz, na verdade eu me vi fora do corpo, eu não saí, eu não deitei e saí, eu já me vi fora do corpo, e percebi que eu estava fora do corpo, e sintonizei uma busca por ela, que é uma forma assim, de mandar uma mensagem, de saber onde ela está, porque eu sei que ela perceberia, coisa que eu raramente fazia, porque eu não queria puxá-la, não atrapalhá-la, porque ela perceberia, se eu estivesse pensando nela, mas nesse dia eu estava muito, realmente precisando ainda disso, e aí eu encontrei ela com o pai, fui até eles, volitando mesmo, e desci, quando eu pousei, eu abracei, cumprimentei ele, aí ele já estava mais feliz, eles estavam mais alegres, e ela estava muito empolgada, particularmente porque ela seria levada até a avó dela, que tinha falecido anos antes, uns cinco anos antes, e aí ela disse, ela falou, vem comigo, e eu falei, meu amor, eu quero, mas eu posso acordar a qualquer momento, geralmente é muito curto esses tempos, e ela me segurou pela mão e falou, tá, mas enquanto você puder ficar comigo, fica comigo, e nós fomos, e tinha mais gente com eles, tinha mais duas pessoas que eu não conheço, que nos conduziu, eu até conversei com eles no caminho, se eles tinham, tentei perguntar se eles tinham percebido o acidente, se eles percebem que a árvore caiu muito de repente, assim, foi, eu acho que eles não viram realmente, e o que ela falou, ela falou assim, eu até percebi algo, mas eu vi que ela estava se esforçando para lembrar, e tentei mudar de assunto, porque era ruim, a sensação, né, e aí eu mudei de assunto, perguntando outras coisas, falando, olha, eu realmente não sei até que tempo eu consigo ficar aqui, porque eu posso acordar a qualquer momento, eu até fiz uma verificação, e eu acho isso importante dizer, eu fiz uma verificação do meu corpo, porque eu consigo sentir, se eu estou fora do corpo, eu consigo fazer uma leitura do meu corpo, de eu estou confortável, estou com vontade de ir ao banheiro, essas coisas assim, há uma conexão, é como se eu tivesse, não percebo o tempo todo, mas se eu parar para perceber, eu vou ter essa conexão, e aí eu falei, não, eu estou com um pouco de vontade de ir ao banheiro, mas eu consigo ficar, e o pai dela até falou alguma coisa, ir urinar, né, é um chamado da natureza, ele brincou assim, rindo, porque ele sempre teve um bom astral, assim, e a gente chegou num prédio, que era uma casa de dois andares, uma coisa assim, tinha um quintal muito grande, entramos pelo portão, tinha uma fila de pessoas, pessoas que seriam atendidos, pessoas aparentemente enfermas, aquilo que eu te falei, elas aparentemente feridas, com alguma enfermidade, mas a verdade é que isso é uma condição que elas aceitam, aquilo que eu falei da mente da pessoa tem muito poder, né, sobre a plasticidade do corpo físico, porque o que podemos chamar de mundo espiritual, ele fica entre o físico e o que é chamado de corpo mental, de plano mental, então ele tem característica dos dois, ele não é sólido, mas ele tem forma, e essa forma, ela é muito influenciada pela mente, assim, de como a pessoa se percebe, como ela se sentiu, a identificação que ela tem, se ela foi ferida, ela fica ferida, e a avó dela é que cuidaria, a avó dela era uma das pessoas que estava cuidando da fila de necessitados, e a gente passou pela fila, fomos até a avó dela, a avó dela estava atendendo uma pessoa, a gente esperou, eu olhei detalhes da casa, tinha livros, foliei livros com coisas escritas, tentando ficar com o meu amor o máximo de tempo possível também, né, e tentando não atrapalhá-la também, porque ela estava muito feliz de estar com a avó, ela foi até a avó, abraçou, quando eu cheguei até ela, eu perguntei para ela, você lembra de mim? porque já tinham cinco anos, né, e ela falou, lembro, claro que eu lembro, mas eu não vou poder conversar com você agora não, porque eu tenho que atender essas pessoas aqui, e eu falei, não, 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 eu estou bem, eu só estou aprendendo sobre isso aqui o máximo que eu posso, estou me preparando para vir para cá, eu até ri, assim, e completei para ela que ela me olhou, assim, de como se eu estivesse pensando em alguma coisa do tipo, e eu completei para ela que não, mas uma vez eu reforcei aquilo de, não, eu não tenho intenção de me matar, porque eu sei que, aliás, o acordo que eu fiz comigo foi esse, de eu não me mataria enquanto eu não estivesse bem, e eu sabendo que eu estaria bem, dificilmente eu me mataria, bem no sentido de as minhas emoções estarem melhor, porque eu sei como isso afeta a passagem para o lado de lá, eu sei que isso é um peso a mais, então o que eu diria sobre tirar a minha própria vida seria que não me colocaria mais perto do meu amor, pelo contrário, me colocaria mais longe, é como se eu tivesse que pular de um abismo para o outro lado, com uma mochila cheia de tijolo, eu dificilmente chegaria do outro lado, eu cairia por causa desse peso, e teria esforço para subir, então eu demoraria muito mais, trabalhar aqui foi a minha proposta, e aí ela atendeu muitas pessoas, eu fiquei intrigado até porque durou um pouco mais essa experiência, eu vi meu amor sorrindo muito com a avó, depois ela veio e ficou do meu lado um pouco, segurou a minha mão, olhou para mim, a gente olhou para uma mãe com uma criança, e a criança estava com o olho tampado, como se estivesse com um ferimento, alguma coisa assim, e a gente conversou com a mãe dela um pouquinho, falou, como ela está? Não, ela está bem, ela está ficando bem, e eu perguntei, quando o meu amor saiu de perto, voltou, porque a avó dela chamou para ajudar ela, ajudá-la numa coisa lá, de reposicionar uma mesa só, e eu perguntei para a moça se elas tinham desencarnado juntos, se elas tinham perdido o corpo juntas, e ela falou, não, não, eu ainda estou lá, ela quis dizer que ir na Terra, eu perdi a minha filha, a menina que estava com ela era a filha dela, eu perdi a minha filha, a menina devia ter uns nove anos, eu perdi a minha filha, eu estou aqui com ela um pouco, ela falou até triste assim, sabe, e estou aqui ajudando ela, estou aqui com ela um pouco, mas eu ainda não estou aqui, e eu tentei afetar o mínimo possível aquela lógica de trabalhos ali, porque a avó dela, pessoa por pessoa, ela trabalhava energeticamente para influenciar, porque as pessoas também têm muito disso, de ser mais fácil outra pessoa curá-la, curá-la, entre aspas, lá do que ela mesma se curar, porque ela confere um poder maior ao outro, se o outro está mandando energia, que tem um poder de influência, de reestruturação dessa matéria, vamos chamar de matéria, que é o corpo que tem lá, que é mais plástico, assim como a pessoa afetar isso, e a aceitação da outra pessoa ajuda muito mais, então é um processo que acaba sendo facilitado, e essa foi uma experiência até rica também, teve bastante coisa que eu poderia falar, mas depois disso eu fui para fora e meu amor veio, e eu fiquei um pouco mais com ela, porque eu falei que eu queria ficar com ela, eu não queria atrapalhá-la, mas eu queria ficar com ela, mas eu acordei nesse momento. Essas experiências me ajudaram bastante, não vieram sem esforço, todos os dias eu me empenho nessa saída do corpo, então assim, a taxa que eu tenho de sucesso é de 10% no máximo de tentativas, então a cada 100 dias eu tenho umas 10 experiências, porque às vezes eu consigo o estado vibracional necessário, porque eu conheço as técnicas, mas eu não saio e acabo ficando por ali, é frustrante, mas eu sei que é um trabalho árduo, aí passou-se bastante tempo, no final do ano, em novembro, eu a encontrei num banco, eu na verdade estava fora do corpo, sentei num banco triste, porque eu estava triste, porque por mais que eu explore o mundo astral, a maior parte é sem ela, eu consigo sair, mas a maior parte das experiências que eu tive no decorrer do ano não foi encontrando ela, e tentando não afetá-la também, não procurá-la para não atrapalhar o processo dela, lembrando que eu sempre contesto também essas realidades das experiências sem ela, mas elas sempre me dizem alguma coisa, no mínimo, sobre mim, sobre como eu estou, e aí eu sentei no banco triste, falei, não, não quero explorar mais o lugar, sentei triste, e ela veio e sentou do meu lado, sem que eu chamasse, então, e quando ela sentou do meu lado, que eu a percebi, eu quis abraçá-la, mas eu me contive para tentar manter a experiência, porque aquilo que eu falei da emoção, é bem difícil conter a emoção, então, tentando já me disciplinar a poder estar com ela para poder estar mais com ela, eu me contive, e a nossa conversa foi sobre... eu estava muito triste e ela falou, nós vamos voltar, e aí eu tentei perceber o que ela quis dizer com aquilo, eu entendi que a gente voltaria a nascer juntos aqui, e ela falou ainda, e isso já foi arranjado, essa foi a frase que ela disse, e isso já foi arranjado, como se já tivesse sido negociado, e depois ela falou assim, e adiantado, ou seja, por algum motivo, parece que o plano original tinha sido alterado. Nesse momento, eu fiquei um pouco receoso de saber, porque na verdade eu teria que morrer para encontrar, para voltar para cá, eu teria que morrer e voltar, ela já estava lá, eu teria que morrer, e aí eu perguntei se ela poderia me falar essas coisas, porque ela estaria dando detalhes que talvez afetassem a minha existência aqui. e quando eu falei isso, perguntei se ela podia me falar essas coisas, porque eu sabia que algumas interferências eram meio que moderadas por mentores auxiliares que a gente não enxergava, isso também é muito comum de acontecer, eles estão em uma frequência um pouco mais alta, mais de fora, eles monitoram tudo para almoçar, até que está seguro, até que eles estão também, de não afetar o que eu precisava viver aqui, né, e, porque eu não tenho receio algum de morrer, mas obviamente tem como isso vai acontecer, porque nunca é agradável, essa unidade biológica precisa parar de funcionar, de algum jeito, catastroficamente ou não, mas quando eu perguntei isso, ela só me falou um nome que eu percebi que seria o nome que ela vai ter na próxima vida, como se fosse uma dica que ela estivesse me dando para quando eu conhecesse, eu soubesse que seria ela, então ela me falou o nome, que eu prefiro não mencionar, e quando ela falou o nome, eu acordei, e aí eu percebi que realmente ela estava me dando muita informação, às vezes, além do que poderia, do que seria natural, né, porque, é, acaba sendo, é, tira um pouco do peso, talvez, da vivência aqui, saber tanto sobre lá, né, é importante saber, mas, tudo no seu tempo. Isso foi no início de novembro, de 2018, nesse mês, eu, no final desse mês, eu passei muito mal, meu corpo começou a entrar em colapso, mesmo, não queria comer, porque, eu não conseguia comer, como se meu estômago falasse, eu não vou trabalhar, não vou trabalhar, mesmo, e o mal-estar, e tudo, e, e eu tentei, falei, tá, mas, eu fiquei um pouco preocupado, porque quando ela disse isso foi adiantado, eu senti como se eu estivesse falhando, na missão de continuar aqui, aprendendo a lição que eu tinha que aprender, porque, honestamente, eu encaro tudo aqui como um desafio, como um aprendizado, que, se você não aprende, é uma prova, é uma aprovação, se eu não passo nessa prova, eu teria que passar de novo, em algum momento, futuro, e eu não queria, tá aí a minha decisão de não tirar a minha própria vida, porque eu quero passar por isso, para não precisar passar por isso de novo, porque eu não quero isso para ninguém, e aí, eu comecei a fazer o que eu podia, para tentar melhorar meu corpo, e o que eu podia no sentido de, até que eu conversei com a minha família, falei, eu não vou ao médico, porque eu estou sentindo que é algo muito sério, e se for muito sério, eu não vou tratar da forma como eles querem, porque vai debilitar meu corpo, e aí eu vou acelerar o processo, eu não vou fazer alguma coisa assim, já vi várias pessoas lutando contra isso, e não adianta nada, então não vou fazer isso não, o que eu fiz foi fazer um jejum, de falar, não estou conseguindo comer, fiquei um tempo sem comer, eu consegui ficar 111 horas, porque eu marquei, sem comer, não senti fome, nesse processo, fiquei o mais repousado, passei a repousar, passei a repousar o máximo possível, mesmo assim não parei meus trabalhos, continuei trabalhando, porque não ia ficar quase 5 dias, 5 dias sem trabalhar, mas eu parei de comer completamente, só ingerindo água e, água de coco, um coco por dia, água de um coco por dia, que talvez ajudassem ali, por esses 5 dias, porque eu tinha lido que em algum momento da vida, eu percebido que o jejum ajuda a dar uma limpeza, o corpo inclusive começa, quando ele começa a buscar alimento nele mesmo, as primeiras células que ele começa a consumir são as danificadas, porque há uma inteligência do corpo também, parece que tem um estudo sobre isso, então é uma forma de tratar isso, e depois desses 111 horas, eu senti uma tontura muito forte, até então eu não tinha sentido nada de tão brástico, a não ser o que eu já estava sentindo antes, e aí eu percebi que eu estava muito fraco nesse momento, e que inconscientemente eu não estava com tanta vontade de ficar nesse mundo mesmo, então eu achei que enfraquecer meu corpo demais sem comer também seria perigoso, e aí eu comecei a voltar a comer fruta devagar, e no dia seguinte ingeri alimento sólido. mas passei por esse novembro de 2018 que foi bem complicado. No ano seguinte, e é aí que começa a entrar na experiência que eu quero contar, na verdade no mês de abril de 2019, eu vou relatar só uma última experiência com ela, para vocês acompanharem, quem está prestando atenção, acompanhar esse, talvez é uma trajetória de alguém que sofreu um acidente assim, ela, em abril de 2019, eu saí do meu corpo, consegui uma experiência lúcida, saí do meu corpo, atravessei o quintal, fui para a rua, olhei bem ao redor e vi o cenário mudando, isso também é muito frequente, mudando de frequência, o cenário vai alterando, é muito comum que ele se pareça com o passado, porque, pelo menos de tudo que eu percebi, em frequências que seriam mais altas, mais distantes, por assim dizer, embora estejam todas ocupando o mesmo espaço, como a gente compreende, a atualização demora um pouco a chegar, então a minha casa é muito comum eu sair do meu corpo e a estrutura da minha casa ser diferente, porque a gente alterou, mas essa alteração não chegou ainda, não sei se ela não vibrou o tempo suficiente, os átomos da estrutura aqui para ter uma réplica, uma cópia, um duplo lá no outro mundo, mas essa atualização parece que vai chegando aos poucos. E aí eu avaliei o cenário e vi todas as casas sumindo, e aí ficou um cenário muito, muito antigo, e eu percebi que eu estava em uma frequência mais alta, que não seria tão ruim, assim, chamar por ela, porque ela não estaria tão influenciada aqui. Ponderei bastante, porque eu poderia explorar, mas eu já fiz isso dezenas, centenas de vezes, e falei, hoje eu não quero explorar, e no explorar, geralmente eu converso com pessoas, quero saber a história delas, como elas perderam o corpo físico, às vezes me contam coisas importantes, eu aprendo sobre isso. E esse dia eu não queria, eu estava com tanta saudade dela, eu tinha tanto tempo que eu não havia, eu queria notícias dela, e aí eu mentalmente mandei essa mensagem, chamando por ela se ela pudesse, se eu não fosse atrapalhá-la. E aí ela veio, ela apareceu, também vindo aparentemente do nada, como se ela estivesse aparecendo mesmo, brilhou um pouco o lugar e ela veio, consigo detalhar a roupa que ela estava usando, o que ela estava vestindo, tudo, tudo. Ela veio e parou a um passo de mim, e falou, pode falar, agora que teremos que ser só amigos. e eu percebi que, apesar dessa saudação, ela fazia um esforço muito grande, e ela estava dizendo isso mais para ela do que para mim, aquele complemento que vem, porque eles estavam ensinando para ela que ela tinha que seguir em frente. Isso é complicado para a gente, porque a nossa ligação era muito grande realmente, e entender que as nossas relações aqui mudam, porque acaba mudando, coisas têm que acontecer, e provavelmente antes de nos reencontrarmos e estarmos juntos, a gente vai acabar estando junto com outras pessoas, estando com outras pessoas. E aí eu sorri, estendi a mão para apertar a mão dela, entendendo que era uma coisa, um processo que eu tinha que passar também, eu apertei a mão dela e falei, para mim é o suficiente e é uma honra, por ela ser a pessoa magnífica que é. Eu completei isso, eu só disse até a parte que era uma honra. E aí ela desabou no sentido de me abraçou, chorou e falou que me amava, me beijou no rosto, aquela sensação mesmo, de carinho, mas não foi com desespero. Isso eu achei bom, porque eu estava fazendo a minha leitura de e não quero acordar, eu quero manter isso aqui o máximo possível. Então foi uma coisa muito de... esse foi o momento de despedida, que eu considero que a gente teve realmente um desfecho, por assim dizer, de... tá, agora você vai seguir por um caminho, por um tempo, e eu por outro caminho, por um tempo. Mas a gente... eu olhei para ela, ela estava bem, ela estava muito bem, eu inclusive monitorei meu corpo para ver como eu estava, porque a mãe dela sempre pergunta por que eu conto essas coisas para a mãe dela, porque é uma forma de dar alguma notícia, eu falo para a mãe dela, olha, leve isso em consideração, eu mesmo levo em consideração, algumas bem maiores, outras bem menores, até mesmo essa saída extracorpórea, eu levo em consideração, eu cruzo dados, eu faço o que eu posso, mas é uma referência que eu posso te dizer, de experiência que eu tive, de ser muito provável ser ela. E a mãe dela sempre pergunta, mas ela não manda nenhuma mensagem para mim, e o tempo que a gente tem geralmente é muito pouco. Então, a partir do dia que a mãe dela falou isso para mim, eu sempre tento perguntar, e aí eu falei, antes de perguntar isso, porque eu senti que meu corpo estava confortável, eu tinha tempo, eu percebi, eu tenho tempo, antes de perguntar sobre uma mensagem para a mãe dela, eu quis validar as outras vezes que eu tive com ela, se ela lembrava, e quando eu perguntei para ela, a gente já, nos encontramos antes mais de uma vez, ela falou sim, a gente sim, nos encontramos algumas vezes, eu falo, não, digo comigo lúcido, que é uma coisa também que é muito comum ela saber que ela vai me encontrar fora do corpo mais inconsciente do que consciente. E ela falou, não, mesmo lúcido foram algumas vezes, não foram tantas, mas foram algumas vezes, e quando eu ia perguntar para ela um exemplo, para eu poder cruzar esses dados que eu falo, eu acordei porque passou um helicóptero muito baixo pelo meu telhado, mas eu tive esse contato com ela, e isso foi em abril de 2019, no mês de junho, e aqui sim eu entro no principal relato, até que foi uma contextualização, mas trazendo informações que eu tive desse mundo extrafísico, mas a experiência pela qual eu passei, que difere de todas as outras, e que trouxe para mim uma lição, que eu posso dizer que me trouxe uma mensagem muito forte. assistam agora a segunda parte da entrevista do William, o link está aqui em cima. Se você gostou, por favor se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo, quando chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM, e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva para a gente, o nosso e-mail é afinaloquesomosnos Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?